A Covid-19 levou ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021. A quebra do calendário quadrienal aconteceu apenas durante as duas grandes guerras. Ou seja, estamos diante de uma exceção que nos leva a refletir sobre a história e o presente. Os Jogos Olímpicos são a face pública do olimpismo e representam símbolos, tradições e valores. Eu sou Kátia Rubio, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos e curadora deste projeto. Os Jogos Olímpicos são mais do que uma competição porque eles representam valores universais dentro do esporte. Amizade, excelência, respeito, coragem, determinação, inspiração e igualdade são considerados valores olímpicos. Neste episódio, nós vamos discutir o valor da coragem. E para falar sobre isso, vamos conversar com a professora Juliana Marconi, professora da Rede Pública de São Caetano do Sul e membro do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Neilton Ferreira Jr., doutorando da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e membro do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. E Cristiana Lobo, atleta do nado artístico, presente nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Vamos lá, o que seriam valores olímpicos? Eu jogo essa bola para cima para a gente começar esse jogo. Olá, Juliana. O que você tem para dizer para a gente sobre o valor coragem? Olá, professora Cátia, todos os convidados. Este valor é muito presente na escola, que é o meu universo de trabalho, né? E como a gente tem levado esse valor para os alunos. Então, o valor de coragem está presente no dia a dia, quando a gente se desafia a fazer algo novo, algo do qual não tivemos a oportunidade de fazer em outra ocasião, e que nos desafia a realizar. Então, esse valor que a gente encontra presente aí, tanto nos atletas, nas competições que eles participam, também aparece na escola e diversas maneiras, né? As crianças são desafiadas todo momento, quando estão aprendendo coisas novas. E é preciso coragem para encarar os novos desafios, para realizar novas atividades. E também, né, nas atividades escolares esportivas, que eles são desafiados, né, a fazer coisas diferentes, a movimentar o corpo, a atingir um objetivo próprio. Então, a coragem consiste nisso, em superar desafios. E a gente fala bastante que o desafio é individual, né? A gente não consegue comparar com o outro. O atleta também tem esse trabalho, né? Ele se coloca uma meta que é dele. Não é uma meta que eu preciso alcançar, é claro. Tem pontos que eles querem alcançar, mas isso se torna individual. E aí eu vou superando esse desafio com coragem. Acho que a gente pode começar pensando nesse aspecto. Cristiana, existe um mitólogo chamado Joseph Campbell, que ele diz que viver é um ato de coragem. É que, na medida em que a gente sai da barriga da mãe, do conforto do líquido amniótico, que todo o processo da vida requer essa atitude heroica, diária, para viver. Mas, atletas, de uma forma geral, lidam com a coragem no seu limite, que é lidar não só com o enfrentamento do adversário, mas com a busca dos próprios limites. Como é para você ter vivido isso como atleta olímpica? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma delícia poder falar de coragem e dos Jogos de Barcelona em 92, que foram corajosos e lindos. Acho que, se não me engano, o primeiro que estava todo mundo junto de novo, todos os países, sem boicote. Então, acho que isso representa bastante coragem desse movimento olímpico, de conseguir unificar ali no esporte todo mundo junto novamente. Realmente, coragem é incrível, porque coragem é uma coisa que é meio que você ter que sair o tempo inteiro da sua zona de conforto, porque a zona de conforto é estável, então você tem que sair dela e, para isso, você precisa de coragem. E no esporte isso é muito forte, até começando, porque acho que no Brasil ser atleta já é um ato de coragem. O esporte que não está dentro da escola, que não é massificado, as regras muitas vezes existem, mas, enfim, são deturpadas. A gente precisa, hoje em dia, no nível, no alto nível, que o esporte chegou. A gente demanda equipe, demanda muita coisa para conseguir ser campeão. Então, ser atleta já é um ato corajoso. E é incrível, porque precisou de muita coragem mesmo para treinar há muito tempo, abrir mão de muita coisa, batalhar com uma gestão que não garantia as melhores condições para se alcançar, mas chegar lá, naquele tunelzinho, o aquecimento, para entrar naquele estádio lindo, que a gente tinha um corredor assim, escuro, e a gente passava pelo meio, já eu e minha dueta, a Fernanda Veirano, e era uma caminhada assim de uns 30 metros e saía naquela piscina aberta, lotada. E eu acho que foi um dos momentos mais corajosos da minha vida e que eu falei para mim mesma na hora, coragem, Cris, coragem, Fefe, vamos nessa, que a hora chegou. Muito bom e, mais uma vez, agradeço o convite, porque me resgata, assim, um pouco dessa coragem e num tempo que ela está sendo muito necessária, na minha vida também. A gente já volta a falar um pouco mais sobre essa experiência. Deixa eu apresentar aqui o professor Neilton Ferreira Júnior e essa inicial do teu entendimento sobre coragem. Vamos lá, Neilton. Obrigado, Kátia. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço o convite e gostaria de começar essa conversa apenas falando sobre aquilo que o esporte ele representa para nós enquanto cultura humana, enquanto sociedade que em algum momento ou em determinados momentos busca transcender limites, fronteiras, e mesmo no encontro do rito olímpico no esporte, essas fronteiras, ainda que representadas por nações, elas acabam se esfacelando um pouco no sentido da necessidade de vontade de mundo que nós acabamos celebrando. E eu acho que o esporte ele celebra esses elementos, esses sentimentos morais que afirmam a nossa natureza ou a identidade humana, a nossa condição humana, enquanto sujeitos que nascem para enfrentar desafios e desempenhar papéis que exigem uma condição cada vez maior ou aperfeiçoada de coragem. Então, em alguma medida, o esporte ele propõe, ainda que de maneira, eu diria, entre aspas, ensaiada, desafios que visam elevar os nossos sentimentos morais e um deles é a coragem, seja na forma como a representação de uma nação ou de uma cidade se expressa no nosso coração, seja na forma como individualmente, como já foi falado aqui, os desafios que nós colocamos para nós mesmos vão interpelando a nossa trajetória. E aí, o esporte, ele tem essa condição de fazer com que esse processo seja visto por muitas pessoas e se torne uma espécie de exemplo ou de expressão prática de como é que a gente lida com esses afetos e com essas vontades e desafios. Eu entendo que o valor coragem ele caminha de mão dada e ele está presente no enfrentamento dos medos. E o medo é um sentimento essencialmente humano porque ele elabora a situação na qual vivemos ao momento ao qual pertencemos e ele é, na verdade, uma forma de nos defender de grandes desafios que colocam em risco a nossa própria vida. E o medo, ele pode ser paralisante ou ele pode ser esse aliado da coragem para o enfrentamento e superação de grandes desafios. Juliana, você falou sobre essa questão, esse valor humano e olímpico na escola. como é que você vê hoje essa população com a qual você trabalha, essa faixa etária com a qual você trabalha, lidar tanto com o medo como com a apropriação da coragem para o enfrentamento desses medos? Especificamente no momento que a gente está passando, a gente viu as crianças estarem um pouco faltando confiança, segurança. a gente percebe e por conta de estarmos à distância, né? Então, uma coisa que a gente vai precisar trabalhar muito com as crianças nesse retorno é isso, a confiança. Então, a segurança de estar certo, seguro de estar fazendo, essa autonomia que é tão importante no trabalho, na sala de aula e para o desenvolvimento humano, a gente sentiu que se perdeu, né? Porque o aluno está atrás de uma câmera fechada com o desenho da fotinho dele ao desenho preferido dele. Então, essa interação humana que acontece no contato do dia a dia, no olhar do professor com o aluno, porque você explica e olha na carinha dele e você percebe que ele não entendeu, mesmo que ele não te pergunte. Então, esses pequenos contatos humanos que se perderam vão precisar ser reforçados com a coragem, né? E é isso que a gente tem passado para eles. Então, num simples exercício, eu vou falar de uma coisa básica, eles adoram usar a caneta, mas eles estão inseguros de usar a caneta, escrever com caneta, né? Eu tenho uma turma de quinto ano que o ano que vem vai para o fundo de dois que a gente fala, As séries finais do ensino fundamental e que o uso da caneta é importante, o professor não aceita uma prova escrita lá. E olha que bobagem, mas que a gente entendeu como uma falta de coragem, de certificar que ele está escrevendo corretamente. Enquanto que o processo de aprendizagem essencialmente passa pelo erro e pelo acerto, faz parte errar, né? Então, esse encorajamento de faça, confie no que você fez. É um trabalho importante que vai precisar ser recuperado no contato quando a gente voltar à vida normal, que eu espero que seja em breve. Esses pequenos coisinhas do dia a dia vão ser, precisar retomada pelos professores, pelos educadores, desse encorajamento de tomar decisões. E mais do que tomar decisões, que eu acho que é o que falta para todos, né? De uma forma geral, arcar com as consequências da tomada de decisão. Então, acho que nesse sentido envolvem a coragem. Então, assim, eu tenho que estar ciente de tomar essa atitude, de ter coragem em fazer algo, ciente dos prós e contras, responsável, né? Essa coisa da responsabilização também do que vem com as minhas decisões. Então, esse encorajamento de tomar de decisão, essa necessidade de tornar, né, o indivíduo autônomo, eu acho que vem com muita importância nesse momento de retomada da sociedade, dessas suas relações interpessoais. Então, acho que nesse sentido nós vamos trabalhar a coragem aí na sala de aula. Olha como os valores olímpicos, eles estão presentes no nosso cotidiano e não apenas no esporte. mas pra gente falar do esporte, Cris, você é olímpica de uma modalidade que envolve o meio líquido, né, a água e o nado artístico, também chamado antigamente de nado sincronizado, ele requer uma série de movimentos acrobáticos dentro da água. Vocês passam muito tempo debaixo da água sem respirar, executando, buscando a perfeição de um gesto num meio que teoricamente não é natural. E isso você vive tanto na situação de treinamento como na situação de competição. Aonde que entra a coragem aí lidando com esse desafio que é superar essa barreira de um elemento no qual, ao qual a gente não pertence? Legal, obrigada, né, por essa pergunta, Cátia, porque, assim, eu não considero que eu não pertenço à água, sabe? Ela faz parte da minha vida de tal forma, ainda sou uma canceriana, enfim, né, a minha história no nado sincronizado e, assim, em 92 era nado sincronizado ainda, não era nado artístico, não. Ela é uma história, assim, de família, né, minha mãe competiu os jogos pan-americanos de 67 em São Paulo na modalidade, porque ela fazia balé aquático no Fluminense e o Brasil ia sediar o pan-americano e precisava ter uma equipe, porque, senão, como é que ia ter nado sincronizado e o Brasil não iria participar? Então, juntaram um grupo com um livrinho de regras e elas foram medalha de bronze no pan-americano em 67. E, na sequência, né, aí eu acabei virando atleta, minha mãe virou treinadora, que é ela que iniciou o nado sincronizado no Flamengo e, assim, impulsionou no Brasil. Era árbitra, sentou na cadeira de juiz e me julgou nos Jogos de Barcelona, na competição de dueto. Depois veio minha filha, né, que virou um peixinho, minha filha mais velha também, que competiu na Rio 2016. Eu chamo ela de poeta das águas que você vê uma lindeza, Maria Clara. Então, assim, eu dentro d'água eu estou bem e de cabeça para baixo também. Então, eu acho que, assim, a coragem aí com a questão do meio líquido, ela foi mais de, eu me lembro, em 92, véspera dos Jogos Olímpicos, inverno, aqui no Brasil, e a gente treinava na piscina do Flamengo que não tinha aquecimento. Então, com a água 20 graus de temperatura. Então, precisava de coragem para ficar sem coras lá dentro, com a pele já meio vermelha. Tanto é que a gente foi acolhido por um clube em São Paulo, né, a CBDA organizou e a gente passou um mês em São Paulo treinando na piscina aquecida. Mas, é possível, assim, essa energia humana com meio líquido e tenho certeza que a gente também pode ouvir histórias de outros meios dessa sinergia com os humanos. É muito legal o que você fala porque aquilo que parece natural para alguns não necessariamente é natural para todo mundo, não é? E é justamente no enfrentamento dessa diferença que esse valor ele emerge no sentido do enfrentamento do diferente. Se a água para mim é algo diferente, ela se mostra absolutamente natural para você e certamente para outras pessoas também. Assim como o ar, né, tem gente que acha salta de paraquedas sem o menor problema em relação à altitude ou a fluidez desse meio. E Neilton, como é que você vê essa questão da coragem nesse momento em que nós vivemos e como já dizia o Guimarães Rosa, a vida pede coragem o tempo inteiro? É, muito bem. Eu gosto de pensar o esporte para além de outras coisas como um imenso campo de disputas e essas disputas elas não se restringem ao momento e ao tempo-espaço da prática, né? Muitas vezes o próprio tempo-espaço da prática ele se sustenta ao longo de vários exercícios de coragem e de enfrentamento de medos que se impõem para homens e mulheres negros e negras homossexuais deficientes que precisam enfrentar uma série de barreiras e situações para que possam no momento da prática exercer o seu direito de ser atleta e ser no mundo. Então, essa perspectiva de coragem ela se renova e ganha novos contornos no momento em que a gente está vivendo onde expressões cada vez mais patentes de negação da diferença ou de negação do reconhecimento à diferença vão se estabelecendo, né? Daí o esporte se torna esse espaço legítimo, né? De disputa mas também um espaço em disputa de maneira que há quem acredite que ele é lugar por exemplo só de pessoas pertencentes à identidade heteronormativa por exemplo, né? ou um espaço onde é extremamente normal e é possível se tolerar violências raciais então logo essas pessoas se deparam com esse desafio elas são impelidas a desenvolverem estratégias de luta e de resistência que permitem com que elas não só estejam aonde estão mas transformem e disputem esse esporte como esse lugar de valorização e de celebração da diversidade ou seja o esporte ele não é por si só um espaço que produz isso mas é através das diferenças que corajosamente se afirmam nas práticas e para além das práticas que esse esporte ele pode ser esse lugar que utopicamente a gente evoca Muito bem Juliana você como professora como é que você imagina que se pode ensinar coragem? É difícil ensinar né? Eu acho que a forma que a gente pode trabalhar isso na escola é por meio do exemplo né? A gente gosta muito de quando trabalha os valores com as crianças passar justamente momentos de atletas momentos de coragem então a gente seleciona sempre algum vídeo de superação desses atletas né? É difícil trabalhar um único valor a gente acaba fazendo esse intercâmbio né? Entre os valores você não consegue só falar de coragem você fala às vezes de respeito de igualdade no mesmo vídeo e isso ajuda que as crianças entendam né? De uma forma concreta algo que é abstrato e possam dessa forma identificar se identificar com aquele momento e dizer ah eu também passei por isso eu jogando ou eu na escola eu ajudei o meu amigo na minha casa então faz essa correlação né? Ah eu também passei por uma situação semelhante você cria esse pertencimento né? Dizer ah eu também fui corajoso em tal ou tal ação e aí a gente consegue criar essa correlação e fazer com que eles compreendam como que se dá esse valor no seu dia a dia então por meio de histórias de vida que eles vão contando e que a gente vai relacionando às vezes com também a história dos atletas então se a gente vai trabalhar no mês da mulher então a gente leva conta a história da ida conta a história de outras importantes mulheres que foram pioneiras ou você pega questões de igualdade quando uma atleta de uma religião específica precisa dar ou correr com o seu paramento religioso então tudo isso faz com que as crianças se coloquem naquele lugar e também possam contar histórias de suas vidas que tragam esse importante valor e aí eles conseguem relacionar Cris você falou da tua lembrança do corredor para chegar na piscina no momento da competição e que isso foi um momento marcante da tua vida como é que você praticava coragem estando numa modalidade sem muita tradição no Brasil com adversárias muito fortes atletas de países com tradição e a gente sabe que isso na cabeça do atleta o enfrentamento do adversário é um item a ser trabalhado com muito carinho como é que você praticou coragem então Kátia é assim as questões às vezes é meio relativo porque o objetivo ele é diferente eu fazia o Nado Sincronizado eu queria ganhar uma medalha pan-americana e não ser campeã olímpica então mesmo tendo tantas potências e mesmo com algumas dificuldades falta de intercâmbio que o Nado Sincronizado ele precisa de muito intercâmbio a gente precisa estar participando das competições estar se mostrando sendo visto e olhando o que está acontecendo infelizmente essa não era a realidade nem naquela época nem atualmente né acabamos de assim pela primeira vez acho que perdemos a vaga olímpica em 1996 porque teve uma mudança e passou a ter só equipe nos Jogos Olímpicos então eram 10 países e o Brasil não se classificou depois mudou passou a ter novamente equipe e dueto e aí se não me engano classificam 20 duetos e pela primeira vez o Brasil ficou de fora da competição de dueto e acho que se a gente for ver o Brasil competiu um sul-americano esse ano tudo bem é um ano pandêmico é diferente mas no ano passado foi mais ou menos parecido e isso é realmente muito frustrante né porque eu me lembro que no meu primeiro campeonato sul-americano eu tinha 14 anos e eu fui campeã sul-americana pela primeira vez fui individual na competição de figuras competição de solo e equipe enfim tudo que eu participei uau caramba eu sou boa pra caramba vamos lá mas aí quando você chega no campeonato mundial você já vê naquela época não tinha informação dessa forma a internet como é aí você já vê outra coisa e você fala caramba mas vamos nessa vamos perseverar né e perseverou o Brasil chegou a ganhar do México em campeonatos pan-americanos mas eu acho que já tem dois fãs que já perdem novamente então assim a coragem ela é relativa não precisa ser pra você ser campeão né mas pode ser pra alcançar aquele objetivo ali sempre tinha um objetivo e por isso tinha coragem Newton como é que você observa esse valor coragem nesse momento específico que nós estamos vivendo eu acho que esse valor que faz parte da nossa constituição social e humana ele se apresenta hoje como uma expressão de um desejo maior e coletivo de superação de desafios uma vez que esse desafio que está posto pela crise sanitária e econômica não nos permite ou não nos dá o luxo de experimentar sequer soluções individualistas então logo a coragem que está diante de nós como um horizonte a ser vivenciado e praticado ela tem a ver muito mais com um movimento coletivo da sociedade na direção de uma sociedade mais humana e de uma sociedade capaz de preservar o seu lar que é esse mundo a terra numa necessidade coletiva de preservar as diferenças uns aos outros e de estabelecer como valor definitivo a nossa escolha ou seja uma escolha de submeter todos os instrumentos civilizatórios que a gente tem às necessidades de emancipação humana e não submeter a sociedade a esses instrumentos é um momento muito difícil e eu acho que a coragem ela se apresenta agora também como uma espécie de primeiro passo para que esse exercício mais coletivo se realize estarmos juntos e trazer soluções coletivas para um desafio tão complexo e tão planetário exige de nós uma espécie de coragem para perder ideias individuais coragem para abrir mão de ideias individualistas ou de concepções que nos retirariam de um caminho mais global mais unitário de transformação é isso então chegamos aqui ao fim desse nosso encontro gostaria de agradecer a professora Juliana Marconi pela sua participação e a sua os seus elementos aí desse valor aplicado à educação obrigada Juliana eu que agradeço professora Cristiana Neilton muito obrigada pelo convite queria agradecer Cristiana pela sua participação pela sua história e por ter nos representado tão bem e ter entrado para a história como mais uma atleta olímpica obrigada Cris eu que agradeço a vocês uma delícia recordar momentos tão bons e para falar de coragem que eu acho que é uma palavra importante nesse momento um beijo Neilton mais uma vez obrigada pela tua reflexão e por esses elementos que transcendem o esporte eu agradeço agradeço a presença de vocês é muito bom e sempre uma honra para mim estar com vocês e pensar junto eu acho que assim a gente anda o podcast valores do esporte história cultura e educação é uma idealização do Sesc São José dos Campos com curadoria de conteúdo de Katia Rubio e Sesc São José dos Campos produção e trabalhos técnicos de Tiago Brant apresentação Katia Rubio arte gráfica Sesc São José dos Campos uma realização Sesc São Paulo Sesc